Agora, a Globo, por exemplo, diz pra mim, pessoal, diz pra mim se isso aqui não é uma sacanagem. Eu quero que você me responda honestamente. Olha o que a Globo tá fazendo e aí você me diz se isso aqui é ou não é uma sacanagem e você diz se o Lula tem preocupação com a mentira. Olha isso. Estão até no lucro, porque a extrema-direita na Argentina quer se meter na roupa. Aqui no Brasil, a extrema-direita, o Bolsonaro pediu que aviões da FAB voasse pra quebrar os vidros do Supremo. Pessoal, quando foi que o presidente Bolsonaro pediu pros aviões da FAB voar e quebrar os vidros do Supremo? Quando que o Bolsonaro pediu isso? Olha o que o cara fala. Não é somente uma mentira, mas são mentiras com detalhes. E aí eu falo, presidente, processa essa galera. Nós temos a direita tem que aprender com a esquerda. A esquerda criou um grupo de WhatsApp, agora, com os PIX. Esse grupo de WhatsApp é para os petistas pegarem todos os canais de youtuber, canal de televisão, qualquer um que fizer mentira, pega esse canal, joga no grupo do WhatsApp, ali eles têm vários advogados pagos pelo cachaça para processar as pessoas que estão falando mentira. agora eu digo para vocês, tem como esse cara que se diz jornalista provar que Bolsonaro deu uma ordem para que aviões da FAB quebrassem as janelas do STF? Existe isso? Então tem que processar essa gente, entendeu? Por não inventar a nova lei. Já existe lei de formação, calúnia, tem tudo aí sendo feito. É só arrumar um advogado e processar geral. por quê? Porque eles processam. Aí não, tem mais, tem mais. De acordo com eles, eles estão lutando contra as mentiras. Vamos lá. O direito na Argentina quer se meter na roupa. Aqui no Brasil, extrema-direita, o Bolsonaro pediu que aviões da FAB voassem para quebrar os vidros do Supremo, estimulou passeata de gente com clucosclã, vestido de clucosclã para aquela Sara Winter ameaçar o STF. acampamentos para destruir o STF. Você acha que foram os cachorros dele que sugeriram essa medida da volta da toga? Pode ser. Porra, eles não dizem que a gente somos nós que propagamos o ódio? Ele está chamando os bolsonaristas de cachorro? Eu não entendi direito ali, mas quem é que ela chama de cachorro? Os cachorros dele. Quem seria, no caso, os cachorros dele? por que mais uma mentira seguida de uma, como eles falam, uma fala de ódio, né? Porque você vê, ele mente aqui, ele mente claramente, ó. Dirigente com o Ku Klux Klan vestido de Ku Klux Klan. Cara, o Bolsonaro mandou as pessoas irem vestidas de Ku Klux Klan. Mas eu não sei se essas pessoas, eles têm esse sonho com o Bolsonaro, um amor platônico, eles têm umas visões meio malucas na cabeça. Eu não sei que desgraça é, mas, cara, eu sou bolsonarista, eu segui todos os desfiles, todas as manifestações, todos os protestos. Eu nunca vi nenhum patriota vestido de Ku Klux Klan. Nunca vi patriota com com fronha na cabeça. Nunca vi isso. Nunca vi isso. E lembro pra vocês, só pra que vocês entendam, a esquerda foi quem criou o Ku Klux Klan. Só pra que vocês entendam história. O partido da esquerda foi quem criou o Ku Klux Klan aqui nos Estados Unidos e não a direita. As pessoas têm que entender isso. A direita foi que lutou pelo direito das mulheres. A direita foi que lutou para a libertação dos escravos. A direita foi que lutou pelos direitos dos trabalhadores. A direita foi que lutou pela preservação da natureza. Quando você tem florestas, essas florestas que são preservações, tudo isso foi feito pela direita. A direita. A esquerda não queria a libertação dos escravos. A esquerda criou leis contra as outras pessoas. a esquerda criou o Ku Klux Klan. Tudo isso é criado pela esquerda. Aí, como eles sabem que é uma merda, eles tentam jogar isso para cima da gente. Quem é que já se viu no desfile ou qualquer manifestação, qualquer protesto negro com fronha na cabeça? bolsonarista. Você nunca viu. Agora, quem é que está indo às ruas por Hamas? Quem é que está indo para a rua por Hamas? Por que que hoje você vai em São Paulo? Você lembra que em São Paulo nós temos uma luta pela prefeitura de São Paulo. Você tem o Boulos da extrema esquerda, um petista camuflado que se diz pessoalista. Pessoalista, petista é a mesma coisa, é a mesma coisa e o que acontece? O Boulos estava na frente geral, geral. As pesquisas agora começam a mostrar que o Nunes já está passando o Boulos. Por quê? Porque o Boulos começou a apoiar Hamas e o povo de São Paulo ainda que centro-esquerda para a esquerda não é tão burro para apoiar alguém que apoia Hamas. Agora você vê quem é que apoia Hamas? a esquerda. Quem é que defende Hamas? A esquerda. Mas aí vem a Globo e diz que Bolsonaro está vestido de cucuscão. Mas que porra é essa? Que porra é essa? Quem é que são? É a esquerda. A própria esquerda. Então eles tentam sempre aquela mesma fala. Eles tentam acusar do que eles são. O cara é um fascista tenta chamar a gente de fascista. o pessoal foi fazer um protesto contra o Lula agora e aí a Polícia Federal revistou os caras pediu identidade para saber quem eram. Ou seja intimidação clara. Está usando a Polícia Federal como como as polícias pessoais deles? É isso agora? Fazer intimidação? Aí os caras vão os mesmos petistas chorões eles estão reclamando sobre o Milen na Argentina que está dizendo que você não pode fazer um protesto ilegal sendo que o brasileiro que vai às ruas fazer um protesto contra o Lula o Lula manda a sua polícia investigar e ver quem é que tem ali o documento quer dizer intimidando as pessoas que estão ali fazendo protesto contra o Lula isso pode porque a esquerda eles acreditam que pode tudo pode tudo não existe leis para eles é muito interessante né? Agora a mulher ali está chamando o pessoal de cachorro complicado né? Complicado quem é os cães que ela chama ali? Quem é os cachorros dele? Como ela diz bom aí você que me diz quem é o cachorro estimulou passeata de gente com clucos clã vestido de clucos clã para aquela Sarah Winter ameaçar o STF então assim acampamentos para destruir o STF então foi um horror você acha que foram os cachorros dele que sugeriram essa medida da volta da os cachorros dele os cachorros dele pode ser pode ser agora assim de uma maneira geral como eu disse lá atrás com o Bolsonaro a extrema direita é empresa de demolição eles se apresentam eles conseguem captar raiva o ódio o ressentimento está tudo ruim vamos embora vamos destruir vamos combater nosso inimigo chega no governo é muito difícil você ter um plano se você é uma empresa de demolição o cara dizer que Bolsonaro não tem um plano eu gostaria que depois de todo o pix que ele recebe que ele me dissesse qual é o plano do governo Lula existe um plano cadê o plano do governo Lula economia taxar todo mundo taxar o negócio taxar olha a economia primeiro ano foi um governo um governo lixo que simplesmente foi rombo em todos os lados do Brasil e a única coisa que ele fez na economia foi taxar o povo ano que vem vai taxar mais porque a única coisa que esse governo sabe fazer é taxar é só taxar e o pobre é muito fácil de enganar principalmente o pobre que vota pro Lula você dá um aumento de salário de 100 reais e você aumenta os impostos em tudo aí os 100 reais dele não dá nem pra ele começar porque imagina que nós temos uma inflação de mais ou menos 5% então ele recebeu um aumento que é a inflação ou seja você tá fazendo o mesmo dinheiro que tava fazendo ontem se você comparar se tirar a inflação sendo que aumentam os impostos nas coisas então agora ele tá recebendo menos do que antes só que aparentemente ele tá recebendo mais entendeu ele pensa que tá recebendo mais mas você tá recebendo mais só que o seu dinheiro termina mais cedo por que o seu dinheiro termina mais cedo porque você tá recebendo mais dinheiro 100 reais a mais só que as coisas ficaram mais caras então na verdade você acaba tendo recebendo menos menos do que você acha mas as pessoas não pensam assim é igual criança você vai pra uma criança você tem uma nota de 100 reais e você tem 20 notas de 1 real e você oferece a criancinha muitas delas vão ver que as notas de 1 parecem ser mais então elas querem a nota de 1 ela não quer a nota de 100 reais e o petista é assim o petista ele quer aquele bolo de nota de 1 porque os 20 reais aparentemente na cabeça dele é mais do que 100 então ele quer pegar aquele bolo então esse aumento que a gente tem que dizer aumento sempre é bom seria ótimo se o aumento do salário tivesse como também baixo dos preços não a passagem aérea aumentou mais de 40% ou seja você não tem como viajar o seu salário aumentou 5% acho que foi quanto que foi o aumento de salário foi um pouquinho mais de 5% e você teve uma passagem aérea aumentando 40% então o que? aquilo ali acaba com você e a gente vai falar mais sobre o aumento o salário mínimo 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 então eles precisam de inimigos essa é a tática e está claramente humilhei colocar o congresso como dizer assim olha eu tentei mas fui impedido de fazer porque muita coisa não deve passar né gente ele não tem o congresso na mão dele de uma privatização já é YPF já é um processo você mudar tudo no país ele está mudando tudo no país o banco dela naciona já pensou é uma estratégia nova que vai colocar o congresso vai ser para o Milley o que o STF foi para Bolsonaro a extrema direita escolhe um inimigo escolhe um inimigo aqui você vê o que ele fala olha só o que ele fala na Argentina o congresso será para o Milley como o STF foi para o Bolsonaro agora entenda lá na Argentina infelizmente o Milley ele não tem a maioria no congresso o Milley não tem a maioria no congresso eu sei que tem gente falando aí que Milley tem a maioria no congresso não tem Milley não tem a maioria no congresso ele conseguiu se eleger levantando 40 deputados e 8 senadores não tem a maioria no congresso ele está com um problema sério no congresso só que se você tem um congresso que é oposição a gente pode discordar mas é a nossa democracia é a nossa constituição agora no Brasil quando você um jornalista da Grobo ele diz abertamente que no Brasil o STF foi contra o Bolsonaro ou seja você vê o absurdo sendo repetido e eles não se importam em dizer a verdade que todos nós sabemos foi uma perseguição e não era para ser assim por exemplo se você tivesse o congresso barrando o Bolsonaro como fez muitas vezes nós temos que aprender a política seguir o processo político eleger mais pessoas para isso mas ele diz claramente que não foi o congresso que barrou o Bolsonaro foi o próprio STF que combateu o Bolsonaro e ele fala isso sem pensar que ele está simplesmente concordando com o que a gente fala realmente isso é fato isso é fato todos nós sabemos agora por que essa esquerdalha está com raiva do Milley